E o que vem depois do tchau Por que certas coisas precisam de um final, será que um homem pode ser imortal, se resistissem o tempo é tão brutal, e sempre se chega ao último degrau Por maior que seja o adeus, que a dor seja surreal, me amparo em feitos teus, mas o que vem depois do tchau Totti, Totti, doppieta de Francesco Totti, ao sessantaquatresimo minuto E o que vem depois do tchau Totti, doppieta de Francesco Totti, ao sessantaquatresimo minuto E o que vem depois do tchau Mas não é hora de ser tão passional Extraordinary score through Philip Lamb Melhor agradecer por tudo isso ser real Melhor scores, a wonder goal E se nem existisse, alguém tão genial What a strike, Alonso Mas na vida é uma lei, tudo tem seu final Nas memórias que guardei, o tempo é paradoxal Quanto mais se passa eu sei, que o ídolo é imortal O que vem depois do tchau 3-2, Nome 3-2, Nome Que o ídolo é imortal Lampard, oh, o que um gol Que o ídolo é imortal Que o ídolo é imortal Perceiro! Oh, o que é o ídolo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sinistro, o gol O ídolo é imortal E it's in! O ídolo é imortal E o ídolo é imortal Obrigado.